Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. A Bruna Gomes realizou seu primeiro evento em Portugal para o lançamento do seu livrão Bruna por Bruna. Ela e o Bernardo Souza recepcionaram os fãs em Lisboa para a sessão de autógrafos. O local ficou lotado de fãs. Confiram a seguir como foi. A Bruna Gomes. A Bruna Gomes. Quando achei que isto ia acalmar, vejo que esta mulher continua a surpreender. Obrigado. 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 E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.